Você vai colocar o título do texto e você vai começar com parágrafo, letra, maiúscula. Pode fazer o seu texto nessas linhas aí. Pode falar, Rafa. Professor, eu tô com muita dor de cabeça. Cadê sua mamis? Ela foi lá pegar a lista de compras dela, que a gente vai sair em tempo da aula. Vai lá tomar uma aguinha, lava o rosto e volta, tá? Se não melhorar, pede para ela dar uma olhadinha. Débora, postura para sentar desse jeito, não sei como é que vai sair essa letra. Pode falar, Lara. Professora, eu já fiz meu texto. Tá. Samuel, pode falar. Professora, eu acabei de chegar. Onde que você tá? Na produção textual, que eu estou compartilhando a tela aí. Não, é a pochila ou é a atividade? Atividade. Olha lá, parece que terça-feira é 4 do 8. Tá. Muita cautela. Parágrafo, parágrafo, nome do texto, letra maiúscula. Pode colocar os nomes nos personagens que você criar. Produção textual, Maria Luísa. Você vai criar o início do texto. Tchau. 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 Obrigado. 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 Terminou, Beca? Pessoal, eu vou dar mais 20 minutinhos aí, tá bom, né? Ah, tá, Beca. Capricha na letra, letra bonita. Pode falar, Wiener. Professor, eu posso fazer o mesmo texto da minha atividade passada que eu fiz esse texto? Pode. Paulo? Paulo? Paulo, pode falar. João Otávio? Eu posso dar nome? Pode, pode sim. Obrigada. De nada, meu amor. Tô com saudades de vocês. Da nossa salinha, do nosso cantinho. Tchau. 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 Obrigado. Pode falar, Maria Luísa. João Otávio, para de brincar, João. João Otávio, eu acabo de chegar e eu não estou entendendo nada. O que eu sento falando? Maria Luísa, você já pegou a atividade programada? Sim. Então faz o texto de produção textual. Você vai fazer o início do texto. Lê o final da história e faz o começo. Ah, tá. Vamos, pessoal. Dez minutos. Pode falar, Rafinha. Professor, eu já estou terminando. Eita, isso aí. E a letra? Tá bonita. Muito bem. Parabéns. Eu não estou achando o Gustavo. Pode falar, Gustavo. Ô, prof. Eu terminei todas as minhas atividades hoje cedo. Ok. Muito bem. E eu estou fazendo a capa de um gibi. Eu vou fazer um gibi. Legal. Manda para mim. Tá. Depois eu te mando. E ele vai ter as personagens... E vai ser sabendo o quê? Na nossa sala. Não, de Minecraft. Ah, tá. Legal. E o meu monstro favorito de Minecraft é o Ender Dragon. Não esquece de escrever os nomes com letra maiúscula. Primeiro... Ainda na capa não tem nomes. Solve nome o Minecraft. Ainda na capa não tem nomes. Pode falar, João Vitor Posso jogar isso no lixo? Não gosto da maçã? Vai João, você precisa de atividade Porque vale nota Pode falar, Isaac Pode falar, Isaac Pronto, pessoal Mais alguns minutinhos, tá? Pode falar, Wiener Professora, você lembra de que semana que era a atividade passada que a gente fez esse mesmo texto? Não Pode falar, Rafa Professora, você pode ler aquele livro que você leu lá, nas aulas daqui, de produção textual, O Ronco da Montanha? É esse livro? Ah, a gente tava lendo O Ronco da Montanha, nós temos que terminar Mas nós vamos... Pessoa, você falou que ia ler, mas não leu mais? Vocês podem começar a fazer a leitura desse aqui, tá? Tá Professora Mais uma coisa, você coleciona alguma coisa? A Power Sério? Eu coleciono moedas raras Legal Fala, Samuel Eu já terminei meu texto, prof Ok Temos mais alguns minutinhos Luana terminou Beca não terminou Gabelle não terminou Quase Miguel Tabosa Radassa Radassa Pode falar, Bia Eu já terminei meu texto Ok, já estamos concluindo aqui, tá? Vamos lá, pessoal Débora terminou João Pedro Pitsky João Pedro Teodoele Juliane Isaac terminou Malu terminou Lara, pode ler o seu texto pra nós, por favor Lara, peraí isso um pouco Deixa eu desligar o computador Porque eu tava jogando Na hora da aula, jogando? Uai, não tava fazendo nada Tá O amigo falso Um dia um homem queria alugar uma casa E descobriu que seu antigo amigo Era seu vizinho E viraram Grandes amigos Eles confiaram Um ou outro Conversavam sobre o passado E até da faculdade Eles se ajudavam Um aos outros Mais um tempo foi passando E seu amigo Estava Desconfiado Porque ele comprava Comprava coisas caras E até que um dia Um dia um vizinho Esprecou E aquela parte ali Da que você disse Ok João Pedro Teodorele Ai, ai, ai Que eu quero esse texto pronto Nesse caderno Sua mãe tá me falando aqui Que o senhor não está fazendo Onde a civil tem que fazer Vai ficar sem nota E quero letra bonita Nesse texto Muito obrigada Natália Me conta tudo Pode falar João Vitor Professora Você vai fazer a postura hoje? Tô esperando Todo mundo terminar Tá acabando já Falta muito aí João Pedro? Não Ai, ai, ai Ai, ai Seu João Pedro Será que eu vou ter que falar Com a Rosana Para ela conversar com você? Não precisa, né? Menino bonito Desse Esperto Inteligente Não pode ficar Sem fazer Samuel Pode ler o seu Por favor Posso O vizinho ladrão Existia dois vizinhos O Samuel Que era cego Mas ele trabalhava E o João Que não trabalhava E pedia dinheiro Para as pessoas Só que ele ficava Devendo um montão de gente Até que um dia O João pediu 500 reais Para o cego E ele falou Eu? Claro que não Vai trabalhar Aí o João pensou Eu vou conseguir Esse dinheiro De qualquer forma Alguns dias Depois Aí o preço Que você escreveu O final Muito bem Obrigada Isabelle Oi, Alina Pode sim Com certeza Eu coloquei o meu O João Ele ficava muito triste Porque todos Falavam mal Dele Porque todos No bairro Eram ricos E ele era o único Que não era rico Aí De tão bravo Que ele ficou Ele resolveu Assaltar uma casa Aí ele ficava Espiando todas as casas E um dia Ele achou uma casa De um cego E ele esperou O dia perfeito E aí Um dia Ok Bele Parabéns Paulo Débora Eu posso ler Meu texto Professora Pode Professora Eu já terminei Meu texto Tá O cego Esperto Era uma vez Um cego rico E seu vizinho Invejou Todo mundo Do bairro Sabia que Ele era rico Até o vizinho Invejou Ele fez Um plano O vizinho Falou Vou dar um jeito De pegar aquele dinheiro Eu vou ficar rico E o vizinho Invejou Um dia Ouviu o cego Falando Onde estava o dinheiro O vizinho Invejou Falou Amanhã Vou pegar Aquele dinheiro E vários dias Se passaram No dia seguinte O Um Vizinho Foi lá E pegou Aquele dinheiro Ok Parabéns Luana Pode Só que tá muito baixinho Vê se você consegue Levantar um pouquinho Pouquinho E agora Vai Um dia Um homem Se mudou Para uma casa Bem perto do campo Onde ele Lhe tinha Um vizinho O vizinho Não gostou De sua vinda E decidiu Fazer um plano Para expulsá-lo E um dia Descobriu Que o vizinho Era cego E decidiu Se aproveitar Dito Então Bolou Vários planos Mas ele Estava sem Criatividade Então Decidiu Esperar Que houvesse Uma oportunidade E esperou Esperou E esperou Mas até que ele Decidiu agir E viu A oportunidade Perfeita Para começar A agir Então ele agiu Essa foi Minha Interlução Muito bem Luana João Pedro Pitsky Cadê a sua folha? João Pedro Liga o seu áudio João Quero falar com você João Pedro Pitsky Onde está a sua folha? João Pedro Pitsky Você está brincando Rafa? Professora Eu posso ler o meu? Pode O homem estava andando Quando escutou A conversa Do seu vizinho O vizinho estava Conversando Com o amigo dele Onde guardar O seu dinheiro E esse amigo Era o mais amigo Mais pessoal Da vida dele Então não sabia Desconfiar E depois disso Ele foi dormir O homem Soube Que era a hora De expulsar O vizinho Chato Do vizinho Então Esperou E lá Se foi Passou um dia Passou outro dia E aí Chegou aquela parte Lá Que você falou Ok Obrigada Lucinha Agora Quem não terminou Vai terminar Depois Pode falar Paulo Cadê o Paulo Eu posso ler O meu? Pode Tá bom Meu vizinho Me roubou Era uma vez Dois vizinhos Muito amigos Em um belíssimo dia O meu vizinho Carlos Estava olhando Muito A minha casa Eu até Me assustei E fui perguntar A ele O que queria Oi Carlos Perdeu uma coisa Importante? Disse Carlos Não É que eu achei Sua planta linda E daí Decidi ficar Olhando Elas Eu posso? Perguntou ele É claro que sim Carlos Se você Você é meu Vizinho Tá bom Você é meu vizinho E de repente O vizinho De Carlos Saiu E o Carlos Decidiu invadir E roubar A casa Do Sérgio E roubou Tudo Que o Sérgio Tinha De dinheiro Que horror Não Ok Pessoal Agora nós vamos pegar Pode falar Winner Posso ler meu texto? Pode meu amor Claro Era uma vez Um velho cego Muito rico Mas por ter Problemas de visão Roubaram-lhe várias vezes Então um certo dia Falou Não aguento mais Perder dinheiro Dessa vez Vou guardá-lo Num lugar Que ninguém Possa pegar O bairro Onde ele morava Era conhecido Como o bairro Do Boa Vez Porque lá várias pessoas Já foram roubadas Naquele mesmo dia Tinha acabado De chegar Um morador novo Mas o problema Era que ele Já foi preso Várias vezes Por roubar pessoas E como sabia Que o Sérgio Era rico Quis roubar Agora Nós vamos pegar É O livro De De geografia Na página 310 Nós vamos terminar Vamos ver Se nós conseguimos Terminar isso daí Tá João Pedro Teodorelli E João Pedro Pitsky Hora que terminar Essa produção Ainda hoje Tira uma foto E manda pra mim Eu quero ver Eu quero ver E o João Vitor Vai dar um jeito De fazer Também E me mandar Não pode ficar Sem fazer Como é que vai Ficar sem fazer Como que vai estudar Como é que vai Praticar o texto Se não faz Pode falar Bia Ô professor Eu não queria Ficar Minha mãe Tinha uma foto Pra você ver Tá bom? Tá bom Mas desses três Principalmente Eu quero a foto Pode falar Paulo Paulo Oi Você levanta a mão E não fala É que página Duzentos e Trezentos e dez Samuel Prova A gente não corrigiu A página trezentos e nove Eu mandei a correção No grupo Samuel Tá Eu não tô vendo O Gustavo Aqui Tá sem nome Gustavo Fala Se você levantar A mão E ficar escondida Eu não vou atender É Eu levantei a mão Aqui Porque olha só Como é que tá ficando Por enquanto A minha capa Legal Vai lá Página trezentos e dez Da matéria Prima A mesa Do consumidor Você sabia Que muitos Produtos que Utilizamos em nosso Dia a dia Passam por diversas Etapas em sua Produção Antes de chegarem Até nós Os consumidores Nós somos Consumidores Dos produtos Que nós compramos No mercado Na feira Qualquer produto Que nós compramos Nós Consumimos esses Produtos Então eles Passam por diversas Etapas Até chegar Na nossa casa Na nossa mesa Até chegar No mercado As roupas Que vestimos Por exemplo São resultado De um processo De transformação Do algodão Quem aqui já conhece O algodão Já viu uma florzinha De algodão Coisa mais linda Uma plantação De algodão Branquinha Branquinha Então olha As roupas Elas passam Por um processo De transformação Do algodão Em tecidos Eles transformam O algodão Em tecido Depois Depois são utilizados Depois esses tecidos São utilizados Para confecção De peças De vestuários De roupas Veja a seguir O exemplo Do trigo Uma matéria Prima Utilizada Na produção De diferentes Produtos Como no preparo De pães Bolos Biscoitos E muitas coisas Que nós comemos No nosso dia a dia Vem do trigo Do grãozinho De trigo Então olha lá Eles plantam o trigo Um Depois de colhido Lá na imagem Na colheitadeira Lá em amarelinho Tá colhendo o trigo Depois de colhido Mas antes de colher Ele prepara a terra Planta o grãozinho Na época certa Que tem nem muita chuva Nem pouca chuva Aí chega a época Da colheita Depois de colhido O trigo é transportado Até a indústria Transformado em farinha Entre outros produtos Olha lá Colhendo Na imagem da colheitadeira Depois ele foi transportado Por um caminhão Lá pra indústria E foi industrializado Lá em cima Tem um quadradinho Amarelo Os materiais De origem Vegetal Animal E mineral Utilizados Na fabricação De outros produtos São chamados Matérias Primas Então se eu perguntar Na prova Pra vocês O que são Matérias Primas São materiais De origem Vegetal Animal E mineral Utilizados Na fabricação De outros produtos Pode até marcar Um xizinho Ali nesse quadradinho Página 311 Cite os três produtos Que você utiliza Em seu dia a dia E a principal Matéria-prima Utilizada Na fabricação De cada um deles Na verdade Essa página Funciona assim Aberta Tem o número 1 Que é a colheita O número 2 Em seguida A farinha de trigo É transportada Até a panificadora Para ser transformada Em pães Bolos E biscoitos 3 Finalmente Produtos feitos Com a farinha de trigo Chegam A mesa Do consumidor Produtos que nós Utilizamos Em nosso dia a dia E a principal Matéria-prima Nós usamos Mussarela Que vem do queijo Nós comemos O que mais Que nós usamos? Pala, Wiener Trigo Trigo O que mais? Leite Nós fazemos Iogurte Nós fazemos Queijo Mussarela A carne do porco Bacon Banha Fala, Samuel Os ovos Da galinha Os ovos Da galinha Fala, Rafa Hum Com a carne do porco Dá pra fazer Uma ótima Tipo O que lindo Está Hum Isabelle Tem uma coisa Que é tipo Impossível As pessoas Não gostarem É quase Calabresa Eu acho Que só vegetaria Não gosta Não sei Salame Segura Segura